A nossa maior insensatez seria viver sem horizonte, sem desejos e sonhos, sem uma causa mobilizadora. Ser imprudentes significa viver dispersos, distraídos, deixando apagar a lâmpada da nossa fé e da nossa esperança. O risco não é o de morrer de repente, o risco é o de repente não viver. A vida que não se gasta fica por gastar, a vida que não se vive fica desperdiçada. Ninguém se alimenta por mim, ninguém respira por mim, ninguém vive em minha vez. Corremos o risco de não vivermos a nossa própria vida, quando queremos viver a vida dos outros ou à custa dos outros. Há sempre o risco de nos fiarmos nos bens alheios e no trabalho dos outros, sem nos empenharmos pessoalmente e realizarmos as próprias obras do amor. Hoje, há muitos cristãos apagados, sem chama, sem luz, sem brilho. Porquê? Porque se esqueceram de procurar continuamente as fontes da vida. Esqueceram-se de recarregar as baterias nas fontes de energia renovável. A oração, a escuta da palavra de Deus, a celebração dominical da Eucaristia, viver e praticar a caridade. E assim, pouco a pouco, perderam esse pouco que tinham, até chegarem ao vazio, porque deixaram de se abastecer e renovar espiritualmente. Vivamos vigilantes o hoje, sem esperar-se que o tempo seja melhor amanhã, pois o hoje é o que temos para viver. O reino de Deus é procura e caminho. Quem se dá por satisfeito perde-se. Quem acha que já está garantido o céu e se desliga dos outros, desliga-se também de Deus e acabará por se perder.